Uma exposição com o objetivo de tratar sobre o consumo, o lixo produzido e a necessidade de se conectar ao meio ambiente e respeitar os povos indígenas catarinenses foi inaugurada nesta segunda-feira, dia 26 de junho, no Rau da Assembleia Legislativa. A arte, ciência e conscientização foi com pouco de cada que Faeli Chaves de Moraes, de 48 anos e idealizador do ecoprojeto Sacolagem, conseguiu ressignificar o plástico e torná-lo uma das peças expostas na LESC. Nascido em Belém do Pará e hoje morador de São José, o artista construiu o que chama de ecos, que são bustos da professora e deputada estadual Antonieta de Barros e do poeta Cruz e Souza com material reciclável. A parte da ação pretende despertar na sociedade, governos e indústrias uma série de reflexões sobre o conceito lixo-economia com cultura e educação, tendo como foco o plástico. É muito importante pelo fato que eu trago isso à tona, a discussão para a sociedade. Hoje no Brasil nós reciclamos apenas menos de 3% do nosso material. A gente poderia ter um poder econômico muito maior fazendo essa discussão sobre a reciclagem no Brasil. E quando eu coloco esse material dentro das minhas obras, eu estou dizendo para o cidadão, não tenha nojo do seu material que você consome. Isso é matéria-prima de 400 anos, isso você gerou, isso é seu também. E quando eu faço essa ressignificação para minhas obras, eu digo para ele, aquilo que você tinha nojo, hoje você está batendo foto. O projeto Iurupá Território, evidenciando as terras e as populações indígenas a partir de sua identidade, traz nas fotografias os povos das etnias Xokleng, Guarani e Caingang em Santa Catarina. A obra é do fotógrafo Radilson Carlos Gomes. Para o trabalho, ele utilizou uma câmera lambi-lambi com 108 anos de existência, que foi restaurada especialmente para registrar os cerca de 120 rostos indígenas de jovens e crianças das seis aldeias percorridas no estado. O nome Iurupá é um nome Guarani, que significa que o território é um só, não tem divisão, não tem fronteira. Então, para o Guarani, o território é um só. E a ideia do retrato é você vincular o rosto de um indígena ao seu direito originário à terra. Essa foi a intenção do projeto, essa foi a morte principal do nosso projeto. A mostra faz parte da agenda de programação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Marquito do PSOL, e encerra as celebrações do Mês do Meio Ambiente no Parlamento. A gente tem umas outras atividades, é só entrar de repente no nosso Instagram, mas também a própria Alesc está disponibilizando a programação do Mês do Ambiente, que com certeza tem demarcado a importância da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc, a importância de ter uma programação específica ambiental. E a gente tem percebido que o público tem gostado e tem encontrado na Assembleia Legislativa também essa referência ambiental.